Foi em clima de muita comemoração que 365 técnicos de nível médio se formaram em solenidade com a presença do governador Jax Wagner no Centro de Convenções da Bahia. Os formandos são oriundos de quatro centros estaduais e cinco unidades escolares que oferecem ensino profissionalizante em diversos bairros de Salvador. Para muitos estudantes, a formatura foi uma realização. Estou feliz da vida, foi uma coisa muito bem organizada. Para mim, eu não ia conseguir realizar, porque eu venho de família humilde. Então, para mim, foi um sonho. Está sendo um sonho realizado. Hoje, o mundo está crescendo, está avançando. E eu, já há 20 anos sem estudar, eu disse, com essa idade, com 45 anos, é melhor fazer o curso técnico porque já saiu com a profissão. Minha família também precisa de mim e também dando exemplo para meus filhos. Durante o período do curso, os estudantes receberam formação pedagógica pautada no Plano de Educação Profissional da Bahia. Somente em 2010, os investimentos no setor chegaram a 64 milhões e 600 mil reais em recursos federais e estaduais. Atualmente, o Estado baiano registra um número recorde de 48 mil estudantes, tornando-se o terceiro maior do país em números de matriculados. Hoje, a Bahia tem cursos em 104 municípios, 72 tipos de cursos diferentes, em 140 escolas, dos quais 48 são centros territoriais e estaduais de educação profissional. Esse investimento, a maioria foi de recursos do Tesouro Nacional, com algum recurso do Ministério da Educação, e que hoje configura a Bahia como o terceiro lugar nas redes estaduais de educação profissional, atrás apenas de São Paulo e Paraná. Para o governo é uma grande satisfação, quer dizer, ele está colocando jovens prontos para o mercado de trabalho. A educação profissional está passando por um processo de consolidação, de fortalecimento, para que a gente possa entrar no novo ciclo de expansão.